A Polícia Militar de Arapongas prendeu um homem no Parque Industrial por furto de equipamentos da Praça do Pedágio que está desativada em Arapongas. De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe de operações com cães da Polícia Militar de Arapongas estava realizando um patrulhamento no local quando percebeu a ação de duas pessoas dentro de uma das salas desmontando equipamentos. Uma das pessoas percebeu a presença dos policiais e conseguiu fugir. O outro permaneceu no local e foi pego em flagrante com algumas ferramentas que estavam sendo utilizadas para desmontar os equipamentos. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade. A outra pessoa que estava junto com ele no local foi identificada, mas até o momento não foi encontrada.